Eu tô de boa, tô de boaça Lembra daquela balada, gastei a cantada e você disse não Saquei a garrafa de uísque pra dar um perdido no meu coração Safado, aprendi ligeiro, ficou viciado, uísque com gelo Deixou eu sofrer, serei mágoa no meu repertório, não tem desespero Eita, o mundinho pequeno, que nunca deu volta assim não Hoje é você que tá sofrendo, vai continuar sofrendo O mesmo não que me deu, tô te devolvendo Tome, 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 tome Tome, 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 tome Eu tô de boa, tô de boaça Tá batendo certo é cada bolo doido massa Eu queria convidar meu parceiro pra cantar comigo O Wesley Safado Chegando! E lembra daquela balada, gastei a cantada e você disse não Saquei a garrafa de uísque pra dar um perdido no meu coração Safado, aprendi ligeiro, ficou viciado, uísque com gelo Deixou eu sofrer, serei mágoa no meu repertório, não tem desespero Eita, o mundinho pequeno, que nunca deu volta assim não Hoje é você que tá sofrendo E vai continuar sofrendo O mesmo não que me deu, tô te devolvendo Tome, 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 tome Tô te devolvendo Tome, tome, tome Eu tô de boa, tô de boa Cê tá batendo certo é cada bolo doido massa Eu tô de boa Tô de boa Você é gostoso Quem tá de boa? Quem tá de boa? Eu tô de boa Tome, tô de boa Se a ta batendo certo é cada bolo doido massa Eu tô de boa Tome, tô de boa Cê já estou de novo E nem GPS Rafa, pipo, pipo, epa Nem GPS aqui viaja hoje Safadão, obrigado demais, meu parceiro Quem gostou faz um barulho